Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje postei um vídeo, né? Há um tempo atrás Umas horas aí Contava de manhã Então, minha mãe falou Muito bem, pra ver o Portugal Quer dizer, é até lá no Brasil Quando ela falou, cada livro que eu lesse Todinho, cada livro Qualquer livro Ganharia 20 reais Uma nota de 20 reais Eu só ganhei só uma nota Por causa que eu li o livro do Maluquinho Eu gosto muito do livro do Maluquinho Aí, né? Ganhei, né? Eu li em um dia Tudo Do começo até o final Cento e poucas páginas Aí, eu tava vendo Esse daqui E terminei Esse daqui, ó Que é 110 páginas É só ficar Lento, lento, lento Mas aí Minha mãe vai dar um dinheiro Na minha mão Eu falei pra ela Que eu faço na frente dela Que ela acha que eu vou roubar Mas eu não vou roubar Esse daqui é o meu E o dela é a mesma coisa Eu ajuntei primeiro Que ela E ela tá com mais Aí Tem esse papelzinho daqui, ó Calma aí Eu vou mostrar melhor Aqui, ó Gente, ó Aqui, ó Papelzinho Por trás Não tem nada Nem aqui Só aqui Ó Aqui Meta Dinheiro guardado Só que era antes, né? Restante Agora vai ser 286 Aí aqui Já que eu tô com 12 euros Gente, aqui Eu tô com 12 euros Eu vou Quando eu conseguir Alcançar 13 Que vai ser hoje, né? Eu marco Alguma dessas canetas Aqui Coloridas Aqui Que eu já alcancei Os 3 Eu fui até Os 320 Pra comprar Uma capinha Mas aí Eu vou Queiro o LED, né? Que tá muito perto do LED Aqui é 300 Botei de 5 em 5 Aqui não Só Aqui Eu conchei Aqui, ó E já botei Em 5 em 5 5 em 5 Aí, né? Minha mãe Vai me dar, né? Eu vou botar aqui Total vai ser 13 euros Virgula 64 Cêntimos E foi isso Tchau Fui